Olá amiguinhos, bem-vindos à 6ª edição do Tria Amigos, isto vai ser Bueda Nice e se vocês percebem Bueda Matemática, perceberam que apesar do programa se chamar-se Tria Amigos nós somos 4, por alguma razão que está a falhar eu sou o gasto, não devia estar aqui, portanto sou o pod e nós hoje vamos falar sobre Bueda Merda, já agora o programa se chama-se Baked City que também é Bueda Fixo, é como o programa se chama-se Tria Amigos e nós temos 4, por alguma razão, me passa o lado e eu passo a palavra já ao maior retardado deste programa que é o Ribeiro, dizem lá aos senhores temos também o Marco Paz a representar o Algarve City, como é que é? Algarve City, vocês dão-me cancro com a vossa geografia estão, 10 do Alentejo Monte Gord Beach Lá prazo não é suposto dizer de onde é que eu vivo agora os fãs vêm a Monte Gordano e procuram e há, porque temos bué fãs a ver esta merda as 4 pessoas as 4 pessoas vão ficar bué as 4 views que nós vamos ter neste vídeo são as nossas 4 views ah sim, com o Ultra e depois temos também e os gatos do Ultra e os gatos do Ultra temos o Mauro, o Mauro diz olá aos senhores boas noites em vez de ser olá é boas noites é, boas noites, sim porque isto está a ser gravado durante a noite e vocês provavelmente vão ver isto também durante a noite e também se for durante o dia, pá, é como se fosse noite não sei se repararam, mas não foi só o Mauro que deu as boas noites mas o computador dele também deu as boas noites ah, isso é o normal não, mas é o básico disto, eu vou fazer eu tenho que agradecer a tenho que agradecer, tipo, a dedicação do Mauro neste momento está a gravar dentro de um helicóptero bem, bora começar, caraca então, esta edição é para falar sobre um evento que eu não tenho muita expectativa para ser sincero, provavelmente nem vou ver estou-me a cagar mas o Mauro decidiu Mauro não, o Mauro decidiu que íamos fazer um fantasy booking sobre o All In por algum motivo vocês concordaram, seu caras de pizza? epá, é, mas eu digo sim a tudo oh, oh epá, não é bem assim, mas ora continuando epá, então quem é que é começar? como foste tu que tiveste a ideia és tu que começas meus grandessíssimos pizzas espera aí isto vai basicamente ser assim nós vamos dar o nosso card e depois o pod que é tipo o fã número 1 de fantasy booking vai avaliar ok ok, expresso-me bem e vai dar uma nota atenção vou dar umas estrelas de Meltzer ou tipo exato, exato, exato mesmo esse tema explicando aqui mais ou menos as regras sim, temos regras calmo decidimos que tínhamos que respeitar pessoal que já está bocado ou seja, pessoal que o Auline anunciou que estava bocado temos que o utilizar obrigatoriamente pá, e tentar não avacalhar muito ou seja Benoit não pode ser bocado para este evento nem convém e também não nos alargar muito nos números de combates ou seja ali entre os 7 e os 10 combates tudo fixe por isso como sou eu a começar começamos bem o nosso evento eu boquei aqui para abrir o show mesmo a abrir um 3-way tag team match pelos IWGP tag team titles entre os campeões Young Bucks os best friends Chuck Taylor e Trent que está agora de volta depois de lesão e Ring Camp Walter e Timothy Thatcher combate 3-way pelos títulos que punha Young Bucks a ganhar isto não tem nenhum outcome policial segundo combate do show só porque não tinha mesmo nada para estes dois caras de pila Matt Cross também conhecido como Son of Evac contra Nick Aldis que não que tenha sido anunciado mas tinha que meter aqui o Matt Cross contra alguém mas este combate é pelo título da NW? não 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 é por isso Magnus já não tem o título o Nick Aldis já não tem o título da NW aqui mas ele perdeu ele perdeu perdeu porque para o Felipe Taylor para o Felipe Gordon para o Felipe Gordon exato eu carrei completamente no combate que eles tiveram agora no no evento que houve na Ring of Honor esta este último fim de semana e meti o Felipe Gordon a ganhar esse combate por isso o Felipe Gordon vai combater contra o Cody mais à frente no show mas faz-me só um favor manda-me um tweet ao Jim Cornette a perguntar o que é que ele acha sobre isto Jim Cornette tinha três AVCs durante este meu show mas é mas pronto a seguir e aqui também um bocado porque o meu booking acaba por respeitar um bocado as storylines que estão a ser construídas no Bing Day Elite por isso a reviver um bocado dos mortos porque ele morreu no Bing Day Elite Joey Ryan contra Angman Page para ver qual dos dois tem a maior pila do business afinal não é o Batista é um destes dois a seguir quarto combate intergender tag team match Joey Janelle e a sua namorada Penelope Ford contra MFJ Maxwell Ford Jacobs e Madison Rain para quem não sabe MFJ e Madison Rain tiveram que vencer ao Filipe Gordon e à Brandi Rhodes para se qualificarem para este all-in por isso já que eles lutaram juntos para se qualificar para aqui ficam juntos na mesma último combate da primeira parte do show NWA title Cody contra Filipe Gordon que é o campeão punho ao Filipe a ganhar o Cody finalmente a mostrar respeito pelo Filipe e quem sabe Cody a convidar Filipe Gordon a juntar-se ao Bullet Club aqui teríamos o intervalo final da primeira parte início da segunda parte começava com Stephen Amell o autor do o ator do Arrow no ringue ele que no being the elite foi fudido vamos dizer fudido pelo Christopher Daniels foi falsamente indicado como o assassino do Joey Ryan pelo Christopher Daniels então temos aqui o Amell a querer vingança contra o Christopher Daniels e a chamá-lo mas não vê só o Christopher Daniels vê o Daniels vê o Kazarian e vê o Scorpio Sky o So-Kal Uncensored e o So-Kal como já fizeram a sua catchphrase de falar mal das cidades em que vão eles chegam aqui e começam a dizer this is the worst town I've ever been in e começam a dar bash em Chicago e o caralho então dá-lhe a nesta não ah desculpa continuo come on man come on estás-me a ferir os sentimentos nada nada o Marco tem barba de homem tem barba de homem mano é um dia ai caralho e nem sabes onde um dia desse logo te mando uma nude continuando por favor não os So-Kal vem ao ring e dizem ah não sei o que Chicago é uma merda e tu és só um e nós somos três o que é que vais fazer contra isso eu suponho que esta pessoa esteja a comentar o show por isso Colt Cabana passa-se sai da mesa de comentários vem para o ring oh caralho vocês estão a falar mal de Chicago e eles ah já estamos mas mesmo assim vocês são só dois nós somos três quando toca a música tananana nananana maria we all aqui não 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 é mais o cult of personality e entrou punk e yeah three way three way six man tag so call and censored daniels kazarian e foda-se scorpio sky não estava a lembrar do nome do preto contra steven amel cian punk e Colt Cabana pá equipa da mel punk e cabana ganham só para publicar feliz a seguir combate já anunciado marty scrow contra Kazuchika Okada pá aqui não se sabia mesmo quem pôr a ganhar mas vou pôr scurl a ganhar só para continuar esta cena do Okada andar todo fedido da cabeça por ter perdido o título e aqui ainda estar meio depressivo a seguir o combate mais a que se afoda deste card combate das namoradas temos aqui a namorada do Ricochet temos aqui a namorada do Cole temos aqui a mulher do do Cody Rhodes qualquer gaja que tenha sido vocada para este evento para este combate estou-me a cagar penúltimo combate da noite combate pelo Ring of Honor title temos o campeão Jay Little a defender contra uma das maiores figuras deste show Rey Mysterio Jay Little a defender o título mas pá ao menos ter uma defesa relevante no Reina main event da noite a equipa de Kenny Omega e Cody Bush Golden Lovers contra a equipa de Pentagon Funiar e Phoenix os Lucha Bros aqui vai depender muito daquilo do resultado do G1 se Cody Bush ganhar os G1 aqui pode ser um bom momento para aumentar as tensões entre Cody Bush e Kenny Omega se não pá que apenas dê um bom combate e o evento que fez com o Kenny Omega mandar todos felizes para casa com a sua habitual catchphrase e pronto digam de vossa opinião 4 em 10 é é porquê é mas não sei acho que falta tipo metros para partir a casa toda e é contra o Kada caralho tipo assim não é que este combate para já tipo o main event os os Golden Lovers contra os Lucha Bros é pá não é não é tipo o main event desse calibre não é tipo eu acho não é o combate toda a gente queria ver para já é complicado teres um combate teres um main event um dos Golden Lovers tipo um combate num card deste calibre vá num show deste calibre com os Golden Lovers tipo o único que foi assim grande foi os gajos com os Young Bucks porque também havia história atrás e isso tipo ajudou a boia e pronto se calhar são duas das maiores tag teams do mundo agora os Lucha Bros não estão nesse spot não são os Young Bucks portanto e não só tu vais a sério tipo no teu booking tu tens o CM Punk a fazer o combate depois do intervalo claro então fuck sei portanto o CM Punk vai lutar neste evento é o que estás-me a dizer e metes o gajo para o futebol já e sabes porquê não é no main event nem é tipo claro que não não ia pôr o CM Punk no main event crianças vai ter um papel tipo de quase aparição especial mas tipo não vai ter grande cena no ring não vai ter grande mas diz-me só uma coisa ele está tipo ele vai entrar tipo como se fosse voltar a música dele vai tocar vai tocar because of personality o caralho seria mais uma cena é caralho estes gajos estão a falar mal da minha cidade nem que a música pode não tocar o gajo pode vir do público é uma merda assim o gajo aparece tipo a defender os amigos e defender a cidade e ficam todos felizes tipo caralho ok é aquela cena é aquele feel good moment é aquela cena das décadas de 60 tipo a sociedade é uma merda eles fazem sempre isso o meu problema tipo é esse é o main event não tem aquele calibre não tens tipo match tu digas caralho este combate vai ser tipo incrível se calhar o match que eu mais gostava de ver era o G-Little contra o Remy Sirio mas tipo nem isso me puxa porque eu estou-me a cagar para o G-Little e estou-me a cagar para a Ringovana se calhar curtia-me mas pronto o Skrull com o Akada já está tipo eu percebo o que é que tu fizeste tu usaste aqueles combates que já estão marcados né e depois andaste à volta dos outros que não estão mas já falta tipo pá falta qualquer coisa grande mano e tipo ok Golden Lover de Lucha Bros tipo não é aquele match para mandar tipo toda a gente para casa porque tu não consegues suspender a descrença que os Lucha Bros vão ganhar esta merda tu sabes ok mesmo que o 4 não suibus se ganhar o G1 é possível é pá foda-se está bem mas o Kenny Omega ainda é o ideal WGP Heavyweight Champion nessa altura e tipo isto ainda é um show que são eles a participar quer dizer se calhar e há tipo olha somos nós a fazer esta merda tipo dava um bocado à aguede não é tipo o gajo nunca se buca para ganhar exato mas pá foda-se não é não é um match em que toda a gente vai contente para casa tipo garantidamente para mim é o gajo do resto é o Joey Ryan com o Hangman Page também tipo já tem cenas fichas aqui mas não vou ser malzinho não vou dizer que é um 4 em 10 acho que 4 em 10 é mais negativo mas talvez um 6 6 peraí isto é estrelas de Meltzer portanto se calhar 3 estrelas de Meltzer em 7 3 e meia em 7 vá porque 7 é tipo aquele topo do caralho 7 é tipo um destiny talvez ok 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 próximo Mauro uma hora nem sequer era a opinião sobre o meu go quem quer é pá foi mais ou menos o que eu achei mas é assim comparado comparando o teu evento com o que eu vou apresentar daqui a bocado sinceramente acho que o teu é melhor o meu objetivo nem sequer é ser melhor mas já o teu foi fixe mas já a tal cena do punk ser só fazer só parte de mais um combate está um bocado estranho eu não o queria bocar aqui num grande combate porque é pá mas é mas é o punk meu se eu alguma vez voltar a pisar um ring vai ser main event é pá mas o gajo não está gajo não luta já há que 4 anos não ia estar a pôr no main event caras então isso é a razão pela qual tu o pões no main event yeah por mim o Stone Cold se voltasse a uma Wrestlemania era no main event pois é mas eu não concordo com isso mas pronto são visões diferentes mas porquê que não concordas qual é que é explica-me a tua visão porque eu acho que neste tipo de cenas deve-se aproveitar para dar destaque a quem cá está ou a quem pode realmente dar destaque do que estar a dar destaque a um gajo que vai fazer só um combate e eu percebo eu percebo o objetivo é vender mas eu acho que podes ter mais momentos dividindo as cenas ou seja em vez de meteres que é em Omega contra 100 no main event e tinhas logo ali no main event quase tudo não mas eu acho eu acho que isso era um bocado estúpido desculpe-me interromper-te mas eu acho que isso era um bocado parvo dado que os bilhetes já estão vendidos e que ainda não temos nenhuma informação se isto vai ter pay-per-view ou não exato tu já não precisas estar a vender o evento porque o evento já está vendido mas não é desperdiçar tipo isto não ter pay-per-view tipo acho que não faz isto não vai ter isto tem que ter um stream qualquer isto tem que ter sim mas stream pode ter tipo sei lá passar a isto vai ter que ter vai ter que ser transmitido em direto isto não há outra não há outra opção mas eles já confirmaram isso eles já confirmaram isso voltando só à cena do punk tipo eu aproveitando só para para falar sobre isso tipo houve um cast qualquer do Cornet onde ele está tipo a questionar questionaram na altura entre o Brian e o punk se se eles fossem tipo confirmados por algum motivo ele não está a dizer que iriam ser que qual deles é que seria tipo o maior draw e ele esteve a explicar que em princípio seria o punk porque no caso do Brian tu acreditas sempre que ele vai fazer sempre mais wrestling tipo ou seja é quase um fenómeno quase psicológico é do género é um recurso quase o ilimitado que tu tens então tu queres mesmo ver então tu tens de pôr esse gajo no main event esse argumento não faz sentido a partir do momento em que é Chicago em Chicago o punk vai sempre vender mais ponto final claro sim não mas isso só reforça sim exatamente sim mas o Cornet o Cornet é um gênio não mas ele aqui está a falar certo claro mas eu estou farto dizer isso o Cornet tipo diz se calhar em 90% das coisas que ele diz ele tem razão diz sim o problema é quando ele põe tipo ódios pessoais à frente da razão sim sim mas eu acho isso fantástico mas continua ok Mauro queres ir tu agora? é pá já pode ser quando for então bora lá pá é assim eu peguei no pessoal todo que já está anunciado e deixei lá ver acrescentei mais quatro pessoas só e já é pá o objetivo é ser o mais realista possível é mais tipo uma previsão do que um fantasy booking também tem um bocado de fantasy booking mas é menos para abrir é pá ia ser só um combate só porque sim um six man o SoCal Uncensored contra o pentagon o fênix e como estamos em Chicago ia ser o cabana só porque sim é pá se calhar é um bocado usar mal o pentagon e o fênix mas é pá foi onde vos conseguimos ter neste cargo a seguir Hangman Page de oito janela pronto já está anunciado ah no primeiro combate quem ganhava ia ser os os babyfaces neste caso o pentagon o fênix e o cabana o segundo combate ia ganhar o Hangman Page porque é pá é pá isto é uma cena dos Bullet Club pronto e o janela é tal cena já a seguir o MJF e a Madison Rain contra o Stephen Amelio Law é pá é basicamente porque o Laurel vai ter um combate provavelmente só que o gajo pronto o gajo não é wrestler nenhum é pá aqui fica num combate só filler e pronto não chatei ninguém Stephen Amelio e quem? Peço desculpa Laurel Van Ness ah sim sim a namorada do Cole não é? já não é pá não a namorada do Cole é Baker esta é por acaso é a namorada do Ryder acho eu mas já depois a seguir Nicole disse contra o Cody pelo título da NWA o Cody aqui ganhava o título se calhar é pá é uma cena básica mas provavelmente vai acontecer a seguir mais três edições ao card dos que ainda não estão anunciados mas possivelmente vão lá estar tipo é pá isto é uma cena dos Bullet Club se calhar não fazia não fazia sentido não estarem lá os originais são sério mas já os os Togans já os Togans já o Fail e os Gorilla é pá basicamente só para verem o quanto eu me estou a cagar para os Young Bucks ia ser um Six Man os Originals contra os Bucks e o Ibushi o Ibushi tinha ganho o G1 convém dizer lá portanto íamos ter aqui uma espécie de uma já uma retura entre o pessoal dos Bullet Club e o Ibushi que agora começavam a aceitar o menos e assim é isso se calhar a primeira parte acabava aqui com um anúncio um anúncio de quem? Brian Danielson a dizer que ia voltar a Ring of Honor é pá pode acontecer eventualmente por isso é que estou a meter aqui e aqui sim é o ponto alto do Fantasy Booking deste card que eu estou aqui a inventar que se calhar dá para ver que foi inventado para aí em 10 minutos há bocado a seguir pronto vinha o combate vinha o combate das namoradas dos gás todos é assim a vitória aqui pouco me interessava mas pá pelas Ring Skills dava a vitória até essa para a main event ia ser o Skrull com o Okada com a vitória óbvia do Okada não acredito que o Skrull acho que ninguém vai pensar que o Skrull ganha o Okada na vida real e aqui também não fazia sentido estamos a supor não fazia sentido o Skrull ganhar o Okada e pronto sempre era uma cena para um gajo desbolado ter uma derrota no show a seguir estamos em Chicago íamos ter uma promo do Punk está confirmado para o evento íamos ter uma promo do Punk só tipo é para só falar ao pessoal e não sei o que e depois o Little ia interrompê-lo porque já porque se o gajo tinha sido muito revuante na Ring of Honor nas Indies não sei o que a verdadeira cara das Indies hoje em dia era o Little quer dizer das Indies da Ring of Honor é pá é lógico não é mas pronto dá um bom Elite e o Caraccio e o Main Event ia ser o Omega contra o Little só numa defesa filler pelo título e o Omega ganhava e a seguir tínhamos um ataque do Ibushi ao Omega só para começar a epar a sério o Main Event do Wrestle Kingdom era isto cagaste de algo no Rei Mistério eu estou a ver o gajo está anunciado o gajo está anunciado o gajo anunciou-se no evento da Ninja Band a cena é o mistério que está anunciado tu cagaste nele e o Punk que não está anunciado tudo isso está anunciado o Punk não está anunciado o Punk não está anunciado o Punk está anunciado para um coiso o Punk o Punk está anunciado para um meet and greet no dia anterior mas é da Pro Wrestling Team sim mas é no mesmo sítio mas não faz parte do evento faz mais ou menos no Rage que é assim um complemento opa 5 estrelas de Nelser sabe que é assim de um gajo que não é assim tão relevante meu não é assim tão relevante para o show tipo o mistério não tipo o gajo não vai ter um combate tipo vai por aí além eu pensei eu pensei que o fosses meter no main event contra o Mega porque também é o man isso era um grande no main event agora é que penso nisso eu pensei que ias fazer o Little contra o CM Punk a derivada da Pro mas o Punk ia lutar o Punk não vai lutar provavelmente é claro que o ponto vai lutar se o gajo está no mito da Pro Wrestling no dia anterior é pá mas duvido que o gajo apareça mas ok 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 é pá esqueci-me do Rage esqueci-me mas no teu card tiveste coisas que eu gostei muito mais do que o card do Mark especialmente o combate do Joey Ryan desculpa do Eggman Page contra o Joey Janela não foi mas isso já está anunciado já está anunciado então mas tu no teu card não tens o Joey Ryan com o Eggman Page sim mas eles anunciaram isso hoje e hoje é porque esse combate é muito parece muito mais fixe o Joey Janela contra o Eggman Page acho que é mais dois gaios dois gaios que são malucos dos cornes e tu estão dispostos a meter o corpo em risco e o cara olha pode a falar bem do Joey Janela esta merda pode queimar não curto do Janela oh man eu não sei o que é que o gajo não entra com o Victorino quando a menina está à janela mas o gajo é bom o gajo tem boa personalidade mas tipo eu não vejo nada de especial não tudo o que eu vi nele já vi tipo em mil gajos tipo mil vezes melhor do que ele eu acho que o gajo é uma cena bem da fixe o Joey Janela é um lutador que já vi fazer de tudo desde aquele combate de merda tipo hardcore todo fodido com os ending a triple threats tipo a combates single tipo de comedy a combates single mais icepots eu já vi o gajo a fazer tudo e tipo o gajo safa-se relativamente bem a fazer tudo é um gajo hoje em dia e hoje em dia é bem difícil que tu seres multisor mas não é um gajo que é tipo pá eu não acho o gajo nada de especial a cena é que ele não é excelente até nada eu acho só bom não acho que o gajo é tipo incrível mas também hoje em dia eu também não acho que o gajo seja incrível mas ele é bom hoje em dia bom no panorama internacional do Racing Independente já é quase incrível porque tipo eu considero a maior parte dos gajos todos bem da mão falando do booking do Mauro já curti curti aí de certas cenas curti olha lá investe de tirar o cabana e mete lá o rey pronto tem caixa melhor e o cabana também nunca fez falta só calum censored contra rei mistério e lucha bros é fixe é fixe porque não iam ter de levar com o cabana para mim não levar com o cabana é tipo sempre cinco estrelas melcer foi Ribeiro tua opinião é pá é um card exatamente quem anda a chuva molha-se é pá mas tipo a cena do Brian ok eu percebi o que é a cena mais fantasiosa ele próprio admite isso mas sei lá eu acho que a dificuldade deste card é tipo tu apresentares um grande match que seja realista porque a cena é tu queres apresentar um grande match para o Omega e a cena é que provavelmente ia acontecer isto se a New Japan o puder bocar a New Japan não o vai deixar bocar porque quer guardar isso para eles é esse problema e tipo eles não têm nomes fora disso possam usar por exemplo para ele pelo menos a dificuldade que eu tive e olha eu sinto que vocês tiveram a mesma acho que passa logo por aí a fechar é complicado não é como usar o Omega e como fechar o show eu tinha aqui começando já a falar sobre o meu tipo eu tinha aqui uma ideia desculpa desculpa dá-me só um segundo imagina só no main event Kenny Omega não tens ninguém tipo é até chegas ao main event o Kenny Omega vai defender o título tipo pronto o título da IDWGP o gajo entra primeiro não sabes o que é que é o oponente as luzes apagam-se toca o gong opa toca o gong e depois entra o Enzo Amore foda-se só mesmo para foder com este pessoal caraca isso era tipo o Ray Mysterio quando foi na cena do Brian isso é tipo aquela cena quando os gajos pegaram a música do Punk e depois entra o Eymann e a man eu durei isso é mesmo para foder a cabeça às pessoas man tu estás a ir ser um braço deixa-me pôr um pouco de sal melhor e o gajo entra num Cadillac estás a ver tipo a Eddie Guerreiro é mesmo para esfregar a cena mas mas também senti aquilo que o Pod disse sobre o meu show que é não há um grande combate que se destaque porque pá Omega contra Little tem potencial para ser um bom combate mas é mas enfim continua tu Ribeiro então é assim antes de eu começar eu quero deixar aqui já duas notas ou três ou quatro ponto número um eu sou o gajo mais criativo aqui da minha cabeça ponto número dois isto está bem realista não mas a falar sério tipo eu tentei mesmo fazer cenas como eu estava a dizer para não pôr tipo idealmente tipo e se pudesse e se tivesse budget tipo o meu main event era o Kenny Omega contra o Rocky mas não dá Romero? não contra o Rocky mas isso aqui isso é impossível mas o Stallone? é pá foda-se caralho contra o Rocky é o gajo que eu adoro tipo toda a gente sabe contra o Rocky Mavea? sim e esse gajo? ah é o gajo dos Arranha Celes e o Mitch Buchanan não 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 o Tooth Fairy é é eixa e depois tipo havia até mesmo o problema de não estar a pôr match que a New Japan quisesse fazer ou seja não ia fazer tipo o Omega Knight nem nada dessa género vão ser guardados para a New Japan depois tu isto também não há punks nem Bryans nem nada disso eu assumo tipo sempre o pior nestas situações é pá e vamos ser sinceros o punk não vai voltar nunca só uma cena vai haver um deathmatch vai haver um deathmatch no teu card é pá é pena por acaso tipo acho que falta isso mas não há não é mas eu tinha aqui uma ideia muito afix que me lembrei deixa-me só dizer eu sou o gajo mais criativo e inteligente desta cena e depois eu não disse inteligente ah pronto ok já estou a ser esse câmbio eu tinha aqui uma ideia muito afix para o Ibushi só mesmo para picar uma pessoa mas não vai dar mas eu depois explico ah então pronto o primeiro match é tipo o New Japan Booking tipo no Wrestle Kingdom que é tipo saltitões que é o Angélico o Jack Evans o Matt Matt Dog ou que caralho contra os adigos e no Scorpio Sky pá tipo a dinâmica destes mestres é tipo mesmo saltitões mas tens tipo o Daniels e o Caserion a tentarem pôr tipo as cenas no chão e a serem tipo os veteranos e a tentar mesmo parar os gajos depois tipo como a Ring of Honor é bem importante em 2018 o segundo match é logo tipo o Ito e vai ser contra um gajo da casa vai ser o Colt Cabana pá é um match irrelevante é tipo a cara chapada da Ring of Honor depois eu tinha idealizado tipo era o Ibushi contra tipo aquele boneco do All In o Urso tipo eles arranjavam um gajo qualquer para estar lá dentro Bernardo e era pronto eu não sei o nome do boneco do Urso e tipo no final o Ibushi tirava-lhe a cara tirava-lhe a cara tirava-lhe a máscara ou que caralho e estava lá uma máscara tipo do Jim Cornette mesmo só para picar o gajo e depois tipo aparecia o Yoshiko e tipo os gajos faziam tipo aquela cena de eles tinham exatamente tiravam o boneco lá dentro era tipo uma blow-up doll e tipo diz diz ah caraca pronto mas infelizmente não é tão genial é só tipo o Ibushi contra o Walter tipo pronto e é vá supostamente seria o match tipo mesmo fixe da primeira parte depois disso havia o Eggman Page contra o Joey Janelle que é basicamente o Eggman Page a tentar matar o Janelle e o Janelle a tentar-se matar a si próprio e tentar também matarem a miúda do Janelle que andava lá feita para tentar matar os dois também exato exato seria o deathmatch do evento? não não é um deathmatch próprio mas aproxima-se disso é o que se aproxima se o Janelle não se mandar da Balcão e não tem piada pá podemos fazer isso se o gajo estiver disponível depois na segunda parte começaria logo com o match pelo título da NAA que era tipo o Cody o Nick Aldis e depois tipo num booking quase a B&A Wrestlemania 20 não seria bem assim mas tipo introduzia-se para o Filipe Gordon tipo conseguiu uma última oportunidade qualquer para chegar lá e vencia mesmo aquilo mas espera aí mas o Filipe Gordon ainda não é o campeão ou vocês estavam a talar? não ele perdeu ele perdeu tipo no universo do Marco é que tipo ah eu não pensava que ele tinha perdido mesmo nesta defesa ele não ele não venceu tipo o campeão é o Nick Aldis tipo ah ok ok simplesmente tipo havia uma espécie de tipo última oportunidade para ele estar lá uma cena assim do Janelle por algum motivo qualquer e ele conseguia mesmo vencer tipo contra tudo e contra todos e contra a vontade do Cody tipo ele conseguia estar lá e a cena é que tipo depois tornava-se um Illumination um Illumination era mesmo um Triple Threat que eles quisessem fazer o importante era tipo o Flip andar-se mesmo a matar matar-se não mas era tipo mesmo o Quart Underdog e tipo o VAL era mesmo empurrado ficava mesmo fora quase mas estava ali sempre 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 e conseguia mesmo por ganhar tipo isto era um bocado era só para não fazer o óbvio e ser tipo o Cody abocar-se ele próprio a ganhar o título do pai e tudo mais é tipo é poético mas ao mesmo tempo é um bocado tu estás-te a abocar para teres títulos e depois terminaria tipo com a forma do aquele tipo aquela promo mítica do Dusty Rhodes mas seria dedicada tipo ao Flip ou seja era tipo para mostrar tipo o Cody não como um gajo egoísta porque tipo o Cody neste momento é um babyface principalmente depois da história do com a Megatar finalizada pronto era mesmo tipo do género para não pôr tipo o jogo a foto sobre ele mas sobre outros gajos depois da segunda parte era o Okada contra o Skrull pá eu acho que por mais que a história do Okada neste momento seja ele está cansado depois de toda aquela run como campeão eu acho que numa caminhada para o Wrestle que ainda mas já não vai andar a perder para os vinhores portanto o Okada vence o match em princípio é fixe depois o sexto combate é tipo para a palhaçada é tipo aquele gajo do Arrow com umas quantas gajas sendo que é importante e do outro lado é o Joey Ryan com não sei quantas gajas sendo que é importante que a gaja do Cody esteja do lado do Joey Ryan e a cena aqui é o Stefan Amell vai ser tipo o super herói tentar salvar as gajas a gaja do Cody vai tentar tipo ser tipo uma div tentar pôr aquilo tudo sob controle e como ela tem idealizado e o Joey Ryan só vai querer andar a pôr aquilo em gajas e é tipo o Stefan Amell a tentar salvar é para um palhaçado do caralho esse match em Chicago vai arrebentar vai arrebentar vai arrebentar o pessoal vai só ouvindo isto como é que os fãs são os gajos do André os fãs de wrestling no geral são todos assim é para patos de merda em Chicago em Philadelphia aquilo é tipo os gajos são selvagens caralho pronto e depois o último match eu pensei idealmente em fazer Kenny Omega contra Riddle porque apesar do Riddle ser tipo um nome independente super over ou é também um gajo que esteve na UFC e é um gajo ótimo isto é um anime o que estás a falar? eu pensei em fazer isso mas não vou fazer e vou aproveitar o facto de estar cá o Mysterio para fazer tipo Kenny Omega e Young Bucks contra o Pentagon o Fênix e o Mysterio pá porque tipo eu fazendo Kenny Omega contra Riddle depois tipo não tinha nenhuma tag que tivesse a altura quase dos Young Bucks ficava estranho então tipo decidi arriscar assim a alternativa se calhar era não fica mesmo assim pronto o que que achas? é muito bom não é? o main event é uma cagada mas por que que achas que é uma cagada? é curtir o main event porque acho que é tipo o main event para um show destes tipo um combate onde estão 6 gajos dentro do ring já tens o star power tens o star power tudo lá mas isso parece mais o main event de um tipo de um navigation ou de uma road do Japan propriamente um um aline parece um main event PWG tipo um bocado de segunda noite de All Star Weekend ou uma merda parece parece mais um road tu estás a ver? mas parece um road tu porque se tu tiveres no universo NGPW se tu tiveres no universo americano não parece um road tu ok deixa-me lá tipo um evento bueda grande que tenha tipo excepto um Survivor Series ou uma cena assim onde tu tenhas tipo 3 contra 3 qual é que foi o último Wrestlemania que tu viste 3 contra 3 no main event vai defender então seja então se eu trocando isto ficaria que os bugs passariam a fazer tech com o Ibushi e lutariam contra o Mysterio e os Lucha Dragons ou seja o Pentagon e o Fenix e o Kenny fazia main event com o Riddle pronto ai chaval isso isso que o que diz lá é pá era melhor mas tipo para mim o meu evento perfeito era o Kenny o Omega correr o Mysterio caralho e a Senna eu percebo isso estás a dizer e para mim também o Ray a vir para a New Japan botava como Heavyweight porque é tipo onde estão os gajos mais jovem mano isso nunca vai acontecer a Senna eles neste momento já o idealizaram já o mostraram como Junior eu não posso alterar isso ele é muito pequeno ele tipo ele não realisticamente a Senna é que o Mysterio não luta como como lutava na WCW falando-se tipo em ring ring work o ring work do Mysterio eles não teram o mesmo o mesmo corpo não é de ter o mesmo corpo ele fisicamente consegue fazer tudo o que fazia tipo naquela altura garantivamente no dia a seguir não anda mas consegue fazer na boa aliás ele fez umas cenas muito parecidas quando andou na quando andou a fazer o Mysterio exatamente a Senna é que o Mysterio a Senna é que a Lucha Underground é um nicho muito pequeno e o Mysterio na New Japan sabe que vai ter que ir buscar a parte emocional a parte emocional não é tu fazeres piruetas especialmente no Japão ou tipo estamos a falar em crowds tipo acima das 10 mil pessoas a parte emocional é tu ganhares empatia e ficares no tapete e venderes e naquele momento tu dares aquilo que os fãs querem queres explodires e fazeres o comeback mas por aí tens de passar bueda de tempo no tapete a vender mas aqui pelo menos 4 gajos que sabem fazer isso bueda bem porreiro mas tipo o Mysterio na New Japan não vai conseguir fazer ele não ele tipo ele não vai fazer este tipo de combate percebes e portanto ele nunca na vida vai lutar contra um Cane Omega na New Japan não faz sentido por isso é que faz sentido aqui mas era sem título à mistura se tu fizesses isso era sem título porquê? sabes sempre que o Cane Omega ia ganhar tipo o Mysterio nunca pá nunca ganharia o Omega seja pelo título seja não pelo título porque se não for pelo título o que é? é pelo título o campeão pode perder pois quer dizer não pode porque em princípio tu sabes que ele vai estar ligado à WWE portanto não mais é essa e porquê não Omega contra o Walker? foda-se ai caralho isso era Gundamatch mas eu já o pus com Ibushi atenção não não tu diraste era Gundamatch Ibushi contra Rey Mysterio Omega contra o Walter ok o Omega já não é ah é o Dragunov não é o campeão da WXW acho que sim o Dragunov não estava bocado não não imagina isto imagina isto isto era do caralho o Dragunov perde o título para o Walter o Walter vai para o All-in com o título da WXW o main event é IWGP tipo o Omega contra o Walter título contra título em que o Omega ganha os dois títulos fica campeão da WXW também caralho não é um main event tipo deste calibre mas pá mas qual é que é ali mas não parece não parece que o Walter desde assim tão over sim é mais por aí eu acho que está eu acho que está mesmo nos Estados Unidos não não está precisava de vir a o main event do All-in não ok o Riddle está muito mais do que o Walter é a doves isso é a verdade mas o que acharam do meu card em si? nunca tinha nada do main event mas tiveste coisas boi das giras por exemplo a parte do o booking do Joe e Ryan acho que é o melhor que eu já ouvi até agora acho que é perfeito porque protege imenso o Stephen Amell ou como é que ele se chama porque vai ser o match para a palhaçada e vai ser o match do iCandy curti o da cena do NWA também acho que é o que faz sentido eu sei pensei que ias odiar isso não eu acho que ganhou o flip tá bem mas tipo ok eu sei que o gajo é uma merda do lutador mas é tipo o gajo está o overman foda-se é que os lutadores gostam daquilo a história não é por ter sido eu a pensar nesta merda mas tipo não acho que seja péssima de tudo ah está fixe e Bushi contra o Walter também era combate ao caralhão foda-se pois é eu preferia o plano original para o Ibushi o plano original para o Ibushi ou seja com o Walter não com o Bernard com o Bernard ai 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 essa cena dos Pelleravers infinitos caralho isso era só mesmo para o Cornet tipo ir destilar ódio para o Net mas a cena era teres isso e depois ainda teres a cena do Stephen Amell no mesmo show acho que era um bocadinho mais e ah isso era demais e ah era demais era demais é o único problema é que depois tu tens combates em que tu enterras completamente porque a tua opinião sobre eles não tipo não corresponde à realidade tipo meteres o o Jay Little com o Cole Cabana no segundo combate tipo e ah a Ring of Honor é um esterco mas tipo a Ring of Honor está a fazer dinheiro não está a subir a nível de gosto na New Japan por exemplo eles também quando vão lá defender o título no Wrestle Kingdom também é tipo nos primeira metade e é mesmo no tipo é no Japão sim ok ainda por cima os combates nunca são assim tão pequenos contra isso não tem mais de 15 minutos é tipo mas tu veste Little contra alguém depois o Alton ter aquele desigualdo para aças esse match foi tipo o pior do card nesse ano tá bem foi relevante mas são combates que tu olhas e dizes ok ok eu acho que o único match que foi minimamente importante foi mesmo aquele Cole contra o O'Reilly onde o Cole torna-se a terceira vez sim 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 mas ok aqui eu percebo isso até porque Arrow Edge é quase uma uma patrocinadora aqui do show exato está a dar suporte e tudo mais tinha de estar mais prefiro muito mais ter o Punk contra o Little do que já que queres fazer cena do Chicago o Punk não vai aparecer então deixa o pessoal sonhar no máximo o que eu podia fazer aqui era tipo o Punk aparecer após o Little e o Cabana e dizer umas merdas quaisquer era a fecha reunião dos Seconds Edições eu pensei nisso sabes com o Ace Steel e com o Cabana contra o Jadix e o Scorpio Sky só que tal cena tipo tu não vais pôr o Punk numa cena dessas tinha de ser main event é pá e tipo a ser main event era com o Omega mas tipo isso era uma cena que a New Japan se pudesse fazer seriam eles a fazer tipo não era para mais ninguém então não era era não era é que era mesmo eu estou a imaginar o Roger Romero perdia para aí quatro dias de vida com a merda das negociações tipo pé do caraças o gajo é que facilita tipo os contactos com gajos com gajinhos entre as pessoas já foi bad a fudido foi tipo semanas e semanas do gajo a dizer tipo às quatro da manhã mandar mensagens para o Rocky como é que é meu que merda é esta estou-me a fudir no rádio a ver e o gajo f*** é sério é man uma cena boa marada foi tipo o Riddle supostamente esteve mesmo próximo da New Japan aqui há uns tempos no World Tag League do ano passado sim só que tipo eles descobriram à última da hora toda a gente sabe disto mas eles descobriram à última da hora que o Riddle consome era e tipo no Japão é que tipo grande escândalo só o New Japan é que não devia de saber disso é público meteram o Jeff Cobb que já estava certo e que era para ser o Riddle meteram-no com o Elgin e depois reventou o escândalo do Elgin bem pode tu que adora os Fantasy Booking o que achaste desta experiência acho que é fixe já agora o teu Fantasy Booking leva tipo 3 estrelas e meia de Meltzer e obrigado é fixe em 7 não é? sim ok é metade em 7 mas pá foi giro Fantasy Booking é uma merda ao fim ao cabo se calhar sabe o que é mais frustrante do Fantasy Booking é que em muitos casos se calhar o vosso eu acho que este show vai ser uma cagada ponto final eu não acho que isto vai ser fantástico eu acho que não vai ser tão mau desculpa eu acho que não vai ser tão mau mas tipo toda a gente tem altas expectativas para isto devido ao sucesso comercial que foi que vão colocar esta merda como se fosse um Wrestlemania ou um ou um Wrestle Kingdom em termos de em termos de mesmo no que tu pá naquele tipo de combate que tu tiras estás a ver naquele foda-se combate a Wrestle Kingdom isto vai ser tipo combates de 7 estrelas de Meltzer e toda a gente vai se estar a matar em dia a seguir e claramente isso não vai acontecer quer dizer há pessoal aqui que vai se matar pois isso há pessoal que se mata tipo numa data para 500 pessoas ou numa data para 7 mil tipo é cagadinho tens aqui putos como o Maxwell como o Felipe como o Hangman que podem ver isto mesmo como cena para as pessoas de Sarah é pá o Felipe Gordon já está meio lançado se fores a ver e o Peixe se for-se para se matar que se mata por exemplo agora no G1 não é? pois exatamente um está no G1 o outro também já fez quando é eventos no Japan os gajos nos Estados Unidos geralmente bookam também é pá acho que é um pouco tipo o Peixe se matar aqui e não no G1 é um pouco mas o Peixe tem estado a ter visto no G1 foda-se o Peixe o Peixe com o Michael Elgin fez para mim um dos meus combates favoritos do G1 deste ano achei que foi canta combate mas o Elgin está a ser de super regular foi com o Elgin sim foi esse combate foi do caralho o Elgin está tipo mesmo super regular ainda não deu nada tipo de abrir a boca mas tem estado sempre com um nível tipo bom e pronto vamos fechar beijinhos e abraços já está já está querias mais? não eventualmente se eu vir depois o All In se calhar fazemos uma review disto uma review tem 8 horas acho que consegues arranjar o contacto dele para ele ser convidado sim posso falar com ele queres que queres que o mande para a personagem ou queres que mande para a pessoa manda para onde para os gatos ok está bem vou vou fechar queres despedir das pessoas despedir das pessoas não ok não a cena que eu disse diz de ser a menina que me disse não era azar ai o caralho foste bem com o Vicente ia por isso é que eu estava tipo ok então vá beijinhos vou fechar isto azar até a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto